No mundo de hoje cara, se você não tiver Deus, você não tem nada, porque o barato é louco, mas é o que eu disse, se sentir bem, esse é o valioso do negócio, quando você se sente bem as coisas fluem naturalmente, certo, corpo, 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 beleza, 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 cabelo, 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 essa porra toda, é exatamente isso que eu estou te falando, carinho vale muito mais, muito mais, às vezes, um bom dia, um abraço, um beijo repentino, vale muito mais tudo isso que eu estou falando, estou dizendo isso para vocês, que eu não quero que vocês enxerguem essa questão de só corpo, beleza, comparações, corpo, beleza, comparação, entendeu, você tem que ser você cara, e se tiver alguém que vai te amar, vai te amar pelo jeito que você é, eu não quero me comparar a ele, tá ligado, isso é normal do ser humano, lógico, mas é o que eu falo para as pessoas sempre, é aquilo lá, o interno é muito melhor, mano, vai por mim que o interno é muito melhor, eu não sou um cara que fico me comparando, eu acho que cada um tem seu brilho, cada um tem sua estrela, se tem um cara bonito, eu falo que o cara é bonito, o cara tem um corpo bonito, qual é o problema disso, eu não vejo problema nenhum, eu não quero ser ele, não quero... Então às vezes essas coisas faltam, né, às vezes carinho, afeto, coisas simples da vida, que acabam às vezes sendo deixadas de lado, e isso faz falta, eu enxergo o coração, eu enxergo quem é uma pessoa boa, eu enxergo as pessoas que fazem bem para mim, eu enxergo quando eu recebo carinho, eu enxergo quando a pessoa é verdadeira, que é muito difícil, né, eu sou totalmente estético, né, e eu falo sempre de corpo, linha, encaixa, porque eu trabalho com isso, mas não é porque eu trabalho com isso que eu só enxergo isso, entendeu, eu enxergo por dentro também, isso é gostoso, não estou falando de ter um melhor corpo, uma melhor teta, maior, um melhor rabo gigante, entendeu, Estou falando de vida, é isso, eu sigo essa filosofia, né, eu sou totalmente estético, lógico, se olhar e se sentir bem, poder colocar uma roupa, chegar num lugar, tirar a camiseta na praia, isso é bom demais, mano, e você está bem com você mesmo, agora se você não se sente bem com você mesmo, isso é um problema, alto rendimento eu, esporte, profissional, outra fita, né, agora, estilo de vida, saúde, bem-estar, né, estar bem com você mesmo, eu falo isso, se olhar e se sentir bem, só foi uma mensagem básica aí para você continuar no seu plano, no seu foco, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto